E aí pessoal da Zona Fotografia, beleza? Como é que vocês estão? Então eu já tô aqui pra fazer mais um videozinho pra vocês E hoje eu vou ensinar uma coisa que todo mundo pede, todo mundo quer E depois do último vídeo Tá vendo aí? Eu podia ter dado um... Eu podia ter feito a barba, né? As menininhas vão falar Ah, você faz a barba! Não vamos vir me dar Não adianta! Ficar falando Não adianta! Eu vou dar um tapa nessa barba antes de continuar o vídeo, só um pouquinho Melhor, né? Um pouquinho melhor Não peçam pra fazer a mágica de voltar Porque não dá, demora uma semana mais ou menos Só lembrando aqui, né? Que esse vídeo é um oferecimento do cameramais.com.br Acesse aqui, ó www.cameramais.com.br E veja lá seus equipamentos Câmeras, lentes, mochilas Tudo que você precisar pra sua fotografia Tem lá, com preço muito bom e entrega garantida Beleza, galera? Então hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho Sobre Lightroom Então no último vídeo que eu fiz Eu falei sobre RAW Eu falei sobre JPEG Daí eu mostrei umas coisas do Lightroom A galera começou a fazer muitas perguntas sobre Lightroom Ah, mas o que é isso? Como é que faz? Como é que... Pra que que serve? O Lightroom nada mais é É um programa da Adobe Ele é da família do Photoshop Inclusive ele chama Adobe Photoshop Lightroom Então ele é bem próximo ali E ele basicamente faz o trabalho Que um laboratório fotográfico faria É que você iria revelar a tua foto O teu filme Você faz no Lightroom Lógico com muito mais recursos Muito mais simples Porque você faz aqui no computador É muito rápido Muito fácil Você já sai com a foto pronta Lá demorava um pouco Tinha todo um processo chato Era meio fedorento Inclusive aqui você consegue De uma forma muito mais prática e rápida Que é o mundo digital hoje Não dá tanta qualidade que nem era Vai falar Sério Marcos? Mas as câmeras são boas Mas não dá tanta qualidade que nem tinha antigamente Mas você tem uma qualidade final de trabalho Muito boa também Que chega a ser impressionante Algumas pessoas O que elas conseguem fazer no Lightroom Eu vou passar pra vocês agora Uma base Muito base Muita gente vai falar assim Ai Marcos você falou muito por cima assim Tipo você podia falar umas coisas Eu não vou aprofundar muito Porque eu não sei muita coisa Eu sei o básico do básico Que eu mexo nas minhas fotos E não mais muita coisa Eu quero ver se eu consigo trazer alguma pessoa Alguém que seja mais experiente na área Pra falar com vocês Sobre Lightroom Que mostre Que dê dicas Mais valiosas Do que as minhas O que eu vou dar de dica hoje É basicamente assim Pra quem está começando a mexer com o Lightroom Pra quem está começando a mexer com fotografia Pra quem nem sabe o que é Que acha que existe só o Photoshop E fala Não, mas o que é o Lightroom? Então eu vou mostrar Como você importar foto O que cada reguinha ali faz E tal É bem tranquilo É bem suce Pra você aí que já sabe Que já tem essas informações Que já tem essa noção Ajuda a compartilhar Pra que as pessoas que estão começando agora Aprendam isso também É legal elas terem acesso a essa informação Também Então ajudem dessa forma Por mais que você já saiba Tudo o que eu vou falar aqui Essa aula já faz parte Da próxima fase do canal Que seria a fase mais avançada Um pouco Eu não estou fazendo externo ainda Primeiro que eu vou falar sobre Lightroom Não dá pra fazer na rua Tem porquê Por enquanto E meu microfone ainda não chegou Ele deve chegar por volta Do dia 24, 25, 26 Então vai demorar um pouquinho ainda E eu vou continuar fazendo os vídeos aqui Porque eu tenho aí O compromisso com vocês De fazer aí no mínimo Um vídeo por semana E o ideal é dois Então eu estou cumprindo aqui O meu trabalho Que hoje já é meu trabalho Que é fazer vídeo Tá, então Beleza Então vamos falar hoje um pouquinho Sobre Lightroom Então vamos para o Computador Vamos? Então vamos lá galera Basicamente quando você abrir O teu Lightroom Ele vai aparecer com isso daqui Mais ou menos Deixa eu ajustar aqui Então vamos lá galera Basicamente a hora que você Abrir o teu Lightroom É isso aqui Mais ou menos que ele vai aparecer Pode ter algumas diferencinhas Ou algumas coisas do tipo Tá Pra você começar a mexer Eu vou explicar Tem várias coisas É Que nem aqui É biblioteca E revelação Mapa, livro, apresentação de slides Imprimir e web Esquece Tá, eu não vou passar por isso Eu vou Só mostrar como é que você Importa as fotos E o que que dá pra fazer Nas tuas fotos Beleza? Não vou ficar me estendendo Fazendo vídeo Dez horas de Lightroom Porque não é essa A ideia Beleza? Então quando você abrir O teu Lightroom A primeira coisa que você vai fazer É entrar aqui em biblioteca Tá? Entrando em biblioteca Você vai ter que importar tua foto pro Lightroom Ela não vai aparecer Tipo como se fosse um Explorer Na verdade ela vai Mas você vai ter que clicar nesse botão aqui Importar Clicando aqui E aí você vai ter Essa parte aqui É Que são as tuas fotos Né? O que você tem No teu computador E aí você vai escolher E aí eu tenho essa aqui Que são as minhas fotos Mais antigas Deixa eu abrir A gente pegar aqui Uma Aeroclube Vamos pegar uma foto De um aviãozinho aqui Pode ver que cada quadradinho Tem esse Essa caixinha aqui Com o Vzinho do cheque É O que que você vai fazer? Você Você pode importar Tudo que tem na tua pasta Eu costumo fazer isso aqui Eu desmarco tudo Com esse botão aqui E eu vou escolher A foto Que eu quero Então eu quero Tem um helicópio Tem uma lua Eu não gosto de foto de lua Acho que meu bosta Vamos pegar esse aviãozinho aqui Selecionei só Esse aviãozinho Beleza? O que que eu vou fazer? Eu podia selecionar Várias fotos Todas as fotos aí Depende do que eu quero Importei E essa foto Vai entrar Aqui ó Nessa linha Beleza? A partir da hora Que eu fizer isso Aqui estão os meus 4 HDs também E toda pasta Que eu tiver alguma coisa Importada Vai aparecer aqui Então naquela pasta Que chama Aeroclube Que eu importei Essa foto Ela aparece aqui E a única foto Que eu tenho importado Daquela pasta É essa foto aqui Então ela só aparece aqui Se eu tivesse importado Duas Apareceria duas Se eu tivesse importado Dez Apareceria dez Beleza? Daquela pasta Aí eu posso trocar As pastas aqui O que já tem importado Beleza? Então beleza Selecionei ela aqui Tem várias coisas Que você pode fazer Você pode dar Nota pra tua foto Cara Tem N coisas Mas eu quero ir Bem focado No que vocês querem Então Importei a foto O que eu quero Vamos em revelação Que é a segunda Abinha Aqui Então eu tenho Minha foto Na tela Aqui em cima Eu tenho o histograma Que eu já fiz um vídeo Sobre histograma Se você não conhece Clica Clica aqui Do lado Da onde está Minha cabeça Que vai ter um quadradinho Aí você vai poder Ver o vídeo De histograma Se você não viu ainda Aqui você vê Como é que estão Os níveis da foto Se ela está bem Balanceada E tudo mais Vocês já sabem disso A princípio Eu tenho aqui Se eu clicar Eu tenho zoom Tá? Mas você pode Ô busão Mas você pode Dar um control Mais aqui E um pouco mais Do que o O mouse Te dar Num único Clique Beleza? Bom Aqui desse lado Você pode esconder Todas essas Abas Se você Entrar no teu Light Que tiver Tudo assim Tipo Não tenho o que fazer Só clicar Nas flechinhas Aqui vai aparecer Tudo de volta A linha Inclusive Aqui do lado Você tem Uma seleção De presets Eu tenho alguns É Não me peça Um preset Porque preset É coisa de cada um E se eu procuro O teu E faz o teu Também não vou Ficar ensinando A fazer preset Vou ensinar Como melhorar A tua foto Beleza? Então aqui O que a gente tem É Histograma Aqui a gente tem A ferramenta de crop Então você clicou aqui Você vai poder Cropar a tua foto Nesse caso aqui Ela tá mantendo proporções Tá vendo? Eu posso puxar pra cima E fazer ela Na vertical Se eu puxar pro lado Ela vira horizontal De volta Se eu quiser fazer Sem proporção Eu tenho que clicar Nesse cadeadinho Aqui ó Aí eu posso mexer Sem proporções Beleza? Então eu vou deixar Aqui com proporção Inclusive aqui Se você for Meio tortinho Você pode Desentortar Tuas fotos É só clicar aqui Ou mexer Nessa Reguinha Aqui ó Beleza? Então deixa eu voltar Aqui porque eu não Ah Aí Beleza Pra tirar da ferramenta Que você tá selecionando É só clicar de volta Aqui você tem A remoção de mancha Né? Que você pode Tirar coisinhas Que é Eu faria isso No photoshop Eu não faria isso Aqui Mas tipo Se eu clicar Deixa eu ver aqui Deixa eu aproximar Alguma coisa Meu Deus Essa minha câmera É uma maravilha Deixa eu ver Ah Essa bolinha aqui Essa bolinha branca Digamos que é isso Que eu não quero Eu posso clicar E fazer isso E dar sempre cagada Ou eu posso clicar No tamanho Mais correto E arrastar Eu posso clicar aqui ó E ele vai fazer Uma remoção Mas Faz isso no photoshop Que é bem melhor O lightroom não é feito Pra fazer Isso aqui É Redutor de olho vermelho Ele clica Você clica aqui E você marca Onde é que é o olho Da pessoa Tipo com essa ferramenta aqui E ele vai mudar Vai tirar o olho Vermelho Aqui a gente tem Uma ferramenta Que chama Como é que chama mesmo Filtro graduado Exatamente Você pega e arrasta E você trabalha Com graduação De exposição Aí você pode Mexer em tudo aqui Contraste Realce Só onde o filtro Tá sendo Tá agindo Tá Então ele é sempre Graduado De cima pra baixo Lógico Que você pode Clicar aqui E apertar Delete E fazer de baixo Pra cima Também Vai funcionar Da mesma forma Ah Marcos Posso pôr mais De um filtro Pode Você clica aqui De volta E coloca outro Ah mas eu quero E se eu quiser Mexer agora no de baixo Clica na bolinha dele Você troca Os filtros Aqui Não quero mais Delete Delete Tá Dá pra fazer N coisas aí Mas se eu ficar falando Dá pra fazer um vídeo Só sobre filtro graduado Aqui a gente tem o filtro radial Que é uma coisa nova Que tem Nesse Lightroom novo Tá Que você pode fazer A mesma coisa que o graduado Só aqui com uma bola Ó Aí você vai falar assim Ah mas se eu quiser Mexer fora Você clica aqui ó Inverter Máscara Aí você mexe O que tá Dentro na verdade Né E aqui você deixa Assim Desmarcado Ele mexe O que tá Fora da bolinha Tá Todas aqui Essas Essas funções Que daqui a pouco Eu vou falar Que isso aqui É dentro da máscara Mas tem pra você Mexer na foto inteira E aqui você tem O pincel de ajuste Isso aqui Hum É legal É bacana Eu gosto Você Ah não Muito Aqui Digamos Digamos Que eu queira Dar uma luzinha Numa das rodas Do avião Opa Aí O que que eu vou fazer Eu vou pegar Esse pincel E eu vou Pintar Eu sempre faço Isso aqui Eu dou uma primeira Pincelada E diminui Tudo a exposição Aqui Pra eu ver O que que eu tô fazendo E aí eu vou Pintar aqui Só a rodinha Você liga Eu tô fazendo Bem cabuloso Tá galera Não vai achar Que é isso aqui Que é a vida Beleza Tá a roda do avião Lá Vamos voltar Aqui agora Ok Então tá selecionado Lá Tá preto Não é isso que eu quero Eu quero que ela volte Beleza Ó Se você quiser clarear A roda do avião Se você quiser diminuir Aí vai ser Aquelas mesmas esquemas O contraste da roda Só Realce da roda A sombra da roda Saturação da roda Ela fica amarela Fica branca Nitidez Tudo isso você vai mexer Só onde você Pincelou Beleza Então aqui em cima Fechou Bom Aqui a gente tem toda a parte Realmente interessante Da parada toda Que é É o que eu vou explicar Só nesse vídeo Não vou passar disso Porque senão Não tem um vídeo de 10 horas Aqui não é ideia Primeiro aqui ó Você tem o Balanjo de branco Tá Aqui você tem Automático Você pode mudar O balanjo de branco Se você fizer foto em RAW Se você quiser fazer Igual outras pessoas Você faz igual outras pessoas Faz foto em JPEG Seja feliz Tá Mas eu já provei Por A mais B Que fazer foto Com JPEG É uma bosta E você faz O que você quiser Da sua vida Tá É aqui você pode mudar O balanjo de branco No caso de você Ter Feito em RAW Beleza Então digamos aqui ó Eu coloquei como fotografado Vamos pôr aqui Luz do dia Ó Ele vai mudar O balanjo de branco Para a luz do dia Como se você estivesse fazendo lá Vou pôr no sistema Vai ficar tudo azul Ei Lerê E aqui eu posso ajustar ele Manualmente também ó Nessas duas reguinhas Então aqui você Dá o amarelado né Você esquenta Ou esfria A foto Não sejam loucos De ferrar com tudo E aqui você pode Dar uma coloração Um pouco mais rosada Um pouco mais esverdeada Porque isso aqui também faz parte Do balanjo de branco Tá Então ó Teria aqui umas cores melhores Se você apertar o Y Você vê o antes e depois Beleza Dá pra você clicar aqui também E vê o antes e depois Um do lado do outro Beleza Só pra vocês fazerem Comparativos Com o que vocês estão fazendo Bom Aqui a gente tem Exposição Né Vocês manjam Se você fizer em JPEG Não rola fazer muito Disso aqui não Contraste Tá Só na reguinha aqui Realces Que vai mexer Nas partes Mais brancas Né Onde tem o branco Mais branco Que é ali naquela parte Do corpo do avião Tá vendo E mexe um pouquinho No geral da foto também Sombras Que são nas partes escuras Da foto Onde tem sombra Você pode tirar Essa sombra E você acaba tirando Um pouco do contraste Da foto Depende do que você quer Pode ser que fique legal Brancos Você vai apagar Ou você vai estourar Os brancos Você pode inclusive Quando tá estourado Você pode voltar um pouquinho Aqui Que você dá uma salvada Mas se você estourou Estourou Não tem o que salve E pretos também Você pode aumentar O nível de pretos Ou diminuir O nível de pretos Da tua foto Beleza Eu vou Redefinir a foto Aqui Só pra ficar Do jeito que tava Bom Aqui a gente tem Uma ferramenta Muito mal utilizada Pelas pessoas Que é o presença Muita gente faz isso aqui E acha que a foto Ficou foda Não Não ficou foda A tua foto ficou tosca Tá Então isso aqui Ele dá um pouco mais De detalhes Ele dá uma entalhada Na tua foto Ou isso aqui também Tem gente que trata a pele Assim ó Tipo Só puxa assim Porque a foto Fica toda esnuviada Fica feia pra cacete Pronto Tratei a pele Tipo Mano Faz isso Pelo amor de Deus Faz do jeito que tem que fazer Prende a tanta foto Porque Né E nem isso aqui Nem estoura tudo Tá Então tem que ter um Vai vendo o que fica bom Tá A princípio você vai achar Maravilhoso Isso aqui Pra fazer foto De gente velha Cheia de ruga Você vai puxar isso aqui No máximo E Né E vai achar Que sua foto Tá foda Mas não tá foda Vibração É a vibração da cor Então você pode deixar As coisas mais vibrantes Ou você pode deixá-las Meio apagadas Tá O que é diferente De saturação A saturação Ele aumenta o nível Das cores Não Verde fica muito verde Fica Amarelo O branco Ficou amarelo E aqui Se você quiser fazer foto PB Você puxa a saturação Pro zero Quer dizer Pelo menos 100 O zero Ele tá normal Mas você puxa A reguinha inteira Pra esquerda Que você consegue fazer Fotos Preto e branco Tá É nessa ferramentinha Aqui Bom Aqui a gente tem O curves Que seria o mesmo Curves do photoshop Se você não sabe nem O que é photoshop Curvas Que seria as curvas De tom Que aqui você tem Os realces Tá vendo que vai mexer Aqui a curva Aqui é a parte mais clara Da foto Aqui é a parte mais escura Da foto Então você tem aqui Realces Deixa eu voltar A foto pra Clarita Realces Que vão mexer Basicamente nos brancos Também Onde tá estouradinho Claros Que daí seria A parte média Da foto As luzes médias Os escuros Que seriam Aí as sombras Shadows E highlights Seria esses dois Basicamente Não é exatamente isso E sombras Que são As áreas Com mais contraste Com menos luz Tá Redefineer Vocês já aprenderam Como é que desfaz As cagadas É só apertar Redefinir E ctrl z Também Pro resto da vida Ctrl z Desfaz Bom Aqui a gente tem Uma ferramenta De cor Então a gente tem aqui Três O hsl O cor E o pb Que é pra você mexer Em cores separadas Tá O mais legal É esse hsl Que você vai mexer Tipo na Matiz da cor Então a gente tem Bastante verde Aqui eu posso mudar A cor do verde Meu Deus do céu Olha só Essas partes Aqui ficar tudo louca É você pode mexer É não to acertando A cor aqui Acho que é aqui Olha lá Você pode trocar As cores Tá Mas Pega leve Tá Matiz talvez não seja A coisa mais legal A se mexer A saturação é mais legal Porque se você tem Tipo que nem Aqui tem muito verde Se você tem a grama Meio apagada Você pode puxar o verdinho Um pouco Mas Não, não é esse aqui Até que tá no amarelo Que a grama Tá meio amarelada Então aqui Tá vendo que você muda Aonde você tem Incidência da cor Você deixa ela preta Pra fazer um preto e branco Com cor seletiva Não faz isso também É E você pode saturar mais Essa única Cor Tá Tem Aqui o amarelo Se bem que eu já tô mexendo Na amarelo aqui Mas ele não tá mexendo Acho que tá como laranja O bico do avião ali Tá vendo Então você tem Essa divisão De cores A luminância Você vai mexer aqui Na claridade da cor Então você pode escurecer Ou clarear a cor Então você dá mais luz Ou menos luz Pra aquela única cor Ah, mas eu não sei Em qual cor que eu vou mexer Mas eu queria mexer aqui Tem essa bolinha aqui Você clica nessa bolinha Você vem aqui nesse Vamos aqui no Bico do avião Ele já seleciona aqui Enquanto eu passo o mouse lá Cliquei E vou pôr pra cima Pra baixo Do mouse aqui Tá E ele vai mexer Nas cores envolvidas Aonde você tá Com o ponteirinho Do mouse Tá Você clica aqui de volta Ele larga a ferramenta Ok Tonalização dividida Ah, caralho Quando você aprende A mexer nisso daqui Fica legal Digamos assim Que eu queira mexer Aqui ó Aqui ó Nos amarelos Deixa eu colocar aqui Bem gritante Só pra eu ver a cor Que eu tô usando Então nos realces Onde tá mais claro Onde tem mais luz Eu vou deixar mais amarelinho Ó, se liga Não faço isso em todas as fotos É só um exemplo Tá E aqui Onde tá aí mais escuro Eu vou deixar azulzinho Então você pode fazer Um leve tratamento Na tua imagem Lógico Isso aqui tá bem esdrúxulo Eu tô fazendo Só pra mostrar pra vocês É Uma coisinha Diferente Tá Pra você mexer na tua foto E tal Aprenda a mexer Mas eu tô mostrando Pra que serve as coisas E aqui o equilíbrio Você pode puxar Mais pro Amar Peraí Mais pro amarelo Ou mais pro azul Você puxa mais pro de cima Ou mais pro de baixo Você pode trabalhar Com outras cores Onde tá amarelo Você pode deixar meio roxo Você pode deixar Você pode trocar Colocar o azul Onde Tipo Se friar Onde tá mais claro E tal Então você tem várias funções Aqui Aprendam a mexer Tá Tipo Ah Marques Mas ensina Pra você ficar ensinando isso Cara Tipo Isso aqui é básico Bem básico Detalhe Detalhe é pra você Ter mais sharp Na tua foto Pra você ter mais Qualidade de detalhe Essa câmera Essa lente Que eu tava usando Essa é meio bosta Tá Uma D90 E uma 18135 Se você tem esse equipamento Ah Marques Falou mal Do equipamento Cara Não fala isso Desculpa Mas é bosta Olha a qualidade da imagem Mas ok Ok Você tem esse equipamento Eu tenho o meu Aqui a gente tem A nitidez da tua foto Se você puxar mais Pode ver que ele cria Aqui ó Ele vai criar aqui Também É lógico Tipo uma texturinha Assim Como se Ficasse meio Enrugada A tua foto Tá Então quanto mais Você puxar Pra ter mais detalhe Mais você caga Na sua foto Então cuida Com isso aqui Não usa muito Tá Aqui você tem o raio De ação Aqui da Da Do pontinho Que vai trazer O sharpen E você pode dar Mais detalhe Que aí ele vai trazer Granulado Com esse daqui Ele vai granular A parada E a máscara Ele meio que tira Esse efeito Ele faz uma mescla Da foto Com o efeito Pra você Conseguir ajustar Exatamente Quanto que você quer Disso Desse sharpen A mais Que você tá colocando Na tua foto Beleza Mas Pega leve Todas as ferramentas Que eu tô mostrando aqui Você tem que pegar leve Que senão Caga mesmo Aqui a gente tem Redução de ruído Tá Quando você tá Com a foto granulada Você consegue Dar uma embaçada Nela Dá uma olhada Na fuselagem Do avião Aqui ó Você tem aqui Dá pra ver Os 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 Parafusinhos Não é exatamente Parafuso Mas é aquela Me fugiu a palavra Aqui Os rebites Os rebitinhos Aqui Da fuselagem Se eu puxar aqui Só pra vocês verem Redução de ruído Meio que some Os rebites Tá vendo Porque ele dá Uma embaçada Na tua foto E isso não é legal Também Isso não fica Muito bacana Aqui ele te dá Aí no nível de detalhe Que você quer Continuar na tua foto Tá vendo Aqui melhora o rebitinho Aqui diminui E aqui o contraste Também que você tem Entre as partículazinhas Que você vai mexer Tá Entre as partículazinhas Do ruído Então você pode dar Mais detalhe Mas cara Tomar cuidado Com isso aqui E outra Foto com ruído Não é feio Tá Não achem Que foto com ruído Lógico Tem uns ruídos horríveis Mas tem muita foto Com ruído Que fica legal Então eu não tenho Tanto preconceito Quanto a isso Também Vamos ver aqui Aqui a gente tem A próxima ferramenta É a correção De lente Então você tem Várias funções Aqui Deixa eu ver Se ele vai Identificar A lente Que eu tava Aqui ó Você tem As marcas Das câmeras Aqui eu tava Com uma Nikon 18 105 Essa aqui mesmo Tá Aqui ele corrigiu Pra mim A distorção Que a minha lente Daria Deixa eu desligar O perfil Ativei o perfil Tá É a correção De luz Tá vendo Que aqui Realmente a imagem Ela fica escura Nas bordas Por causa dessa lente Aqui eu vou Corrigir isso Ó E ele corrige Iluminação periférica E distorção Corrigindo isso Facilita um pouco mais O teu Trabalho Aqui E você Você tem várias Tem todas as marcas Das câmeras ali Você pode ajustar Aqui você pode Remover O desvio Cromático Que é a aberração Cromática Deixa eu ver se ele fez Alguma coisa decente Aqui Muito pouco Muito pouco mesmo Tá vendo Esse roxo Ele não existe Tá galera Esse roxo Ele é aberração cromática Total Então Ó É quase imperceptível Se você Você vê aqui O vermelho sumindo Tá vendo Mas Acho que tem uma outra Parte aqui Pra corrigir A aberração cromática Eu já vou mostrar Pra vocês Tá Então Ele não funciona Tão bem Tem uma outra coisa Aqui que você pode Deixar Melhor Pra você mexer Com a aberração cromática Aqui a gente tem Uma coisa Que muita gente Usa Que se você souber Usar Até que fica legalzinho Mas toma cuidado Que é a vinheta O que é vinheta Marcos É isso aqui Você dá foco Pra tua foto Pra onde você quer Mas Né Se você fizer Tipo uma vinhetinha Assim Legal Diminui aqui Um ponto médio O ponto médio Ele vai mais pro meio Diminui a bolinha Que vai fazer No meio da tua foto Aqui tem um arredondamento Você pode deixar mais quadrado Ou mais redondo Tá vendo Você tem algumas coisas Pra ambientar melhor A tua foto A difusão Você pode ter Uma Uma Vinheta bem esfumaciada Ou uma vinheta Bem cortada Então se você colocar No máximo Aqui ele vira uma fumacinha Tá vendo Ele fica bem mais suave Tem que saber Dosar isso aqui também E os realces É de Fora Aqui da Da vinheta Deixa eu forçar A barra aqui Pra vocês verem Tá vendo Fora da Da vinheta Se ele mantém Ou se ele tira Os Os Realces Que você tem Tá Como se fosse um Highlight ali Que vai manter E aqui você tem O granulado Que você pode adicionar Granulado Pra tua foto Ou diminuir Tá Você pode colocar aí Um Efeitinho Na sua Foto Beleza Deixa eu ver Cadê o Negócio de corrigir Tenho de corrigir Aberração Cromática Tá ligado Tá ligado Tá ligado Cadê Aqui ó Você entra em correção De lente Tá E entra aqui Em cor Beleza E o que acontece Eu mostrei pra vocês Tem esse roxo Aqui né Que é o que me incomodou Bastante nessa foto O que eu posso fazer Eu posso pegar Esse conta gota Aqui ó E eu vou Tá vendo que aqui Ele te dá Um ampliada Pra você ver Bem a cor Que você não quer Esse roxo Ele tá Por tudo Aqui Então o que eu vou fazer Eu vou colocar Bem no roxo Aqui ó E vou clicar Ele tirou Um pouco Ele transformou Meio que pra verde Esse Esse problema Mas eu quero que vocês Vejam Aqui Deixa eu ver Olha a diferença Que você tem Do roxo Que tinha antes Pro verde Que ficou agora Que é bem menos pior Bem menos pior Tá Então olha isso aqui ó De longe Não dá tanta diferença Eu ainda vejo Mas Aqui na asa Tem bastante Olha aqui ó Tá vendo que você tem ainda Um arco-íris roxo E um verde por baixo Eu vou tirar mais uma vez O roxo Ele transformou pra verde A aberração cromática Ela não sai Ela não se tira Ela não Ó Tá vendo Ela ficou verdinha Nesse caso aqui É menos pior Do que você tem uma roxa Porque o verde Ainda ele dá uma mesclada Com o verde da foto Você tem um Um roxo No meio do verde Fica feio pra caralho Tá Então Pelo menos você consegue tirar Tá Pra tirar a ferramenta aqui E aqui você tem É As opções manuais Né Pra você mexer Com a A tua aberração cromática E aqui Com a distorção Da tua foto Beleza Poco Aqui você tem Como calibrar A tua câmera Tá Lembra que você tem Aqui você É como se fosse Aquele esquema Do Como é que chama Do perfil da foto Tá Do Picture style Do que você pode Mexer na câmera Lá onde você tem O monocromático Vivo Você pode mexer Aqui É um pouquinho Melhor Tá Mas também Peguem Leve com Isso aí Beleza É Última coisa que eu quero mostrar pra vocês Eu já deixei por último Porque vocês vão considerar Como mais importante Só que não é Tá Vocês tem que saber fazer a foto De vocês Do jeito que vocês querem Aqui desse lado Você tem um negócio Que chama Pré-definições Que são os Presets Tá Eu tenho Alguns Alguns que eu Uso Tá Então você consegue fazer Fotos mágicas Com um clique Mas você tem que saber O preset que você está usando Por tipo de foto Digamos que eu queira fazer Aquelas fotos que estão na moda Agora que elas são meio Com baixo contraste Se liga Na hora Assim Nossa Marcos Eu quero esse preset É Vai lá Caça sapo Procura os teus Tá Aqui também tem o Preto e branco Nossa Ficou foda Pra caralho Tipo isso não é Trata foto Isso é você Colocar preset Isso não é Trata Beleza É Você pode importar Você pode baixar presets Tá Talvez eu faça Até um vídeo aí Mostrando Como importar E exportar Os teus presets Pra cá Que você pode fazer Você pode mexer na tua foto Do jeito que você acha certo E salvar aquela configuração Pra usar em outra foto Mas sempre como eu já falei As fotos elas são todas diferentes Elas são feitas em situações diferentes de luz E não tem como uma coisa que sirva pra tudo Tá No Lightroom já vem alguns presets Então você pode usar alguns presets do Lightroom Se você fizer isso e você tiver mostrando essa foto com o fotógrafo Ele vai saber que é o preset do Lightroom Porque todo mundo no começo usa isso aqui E é tosco Então você tem esses efeitos aqui Até que você chegue na predefinição do usuário Eu encorajo vocês a darem uma boa olhada nesses presets E dar uma testada Não exportem todas as fotos E uhul E beleza E ficou bom Porque né É galera Bom Digamos assim Tratei toda a minha foto Eu vou aplicar um preset aqui Só pra não precisar Tratar a foto Beleza Apliquei um presetinho aqui Preto e branco Meu aviãozinho ficou da hora Vou meter aquele clarity aqui Mano Pra puxar todo Tá ligado Bora Como é que eu faço pra salvar Essa maledeta Você vai clicar com o botão direito Você pode selecionar mais de uma Segurando o control Tá Ou você pode clicar na primeira e na última Segurando o shift Ele vai selecionar Todas as que estão entre elas Clicou com o direito Você tem aqui várias opções Mas você vai usar agora O exportar E você tem aqui O exportar E exportar com o anterior O com o anterior Eu já vou explicar Aqui abre uma tela Onde você pode fazer Várias e várias E várias coisas Tá Eu vou explicar bem por cima Porque senão Né Vídeo de 10 horas Bom Aqui você pode exportar Numa pasta específica Então vamos colocar aqui Computador Youtube Vamos colocar aqui na pasta Vamos criar uma pasta Aqui no meu computador Youtube Eu tenho várias coisas Aqui da Boa Aí E eu vou clicar aqui Como Colocar como teste Nome de pasta Teste é uma bosta Então o select folder Ele criou a pasta E eu vou selecionar ela Então está aqui Então está aqui Ele colocou aqui A pasta E Que é o meu drive Barra teste Que é onde já está a pasta Eu posso colocar Essa foto Numa subpasta Dentro dela Eu posso clicar aqui E colocar aqui O nome de uma pasta Ele já vai criar E vai colocar dentro Da pasta teste Vai ser pasta dentro de pasta Não vai ser o caso Vai ser direto dentro da teste Aqui você pode renomear Tuas fotos Você pode criar Um nome de sequência Para os arquivos Tipo Festa do Joãozinho 1, 2, 3, 4, 5 Para você Se organizar aí De alguma forma Não vou renomear Vídeos No Configuração do arquivo Você pode exportar em JPEG, PSD, TIF, DNG Ou original Original você exportaria Ela em RAW Que está em .nef Essa foto Porque ela é feita Com Nikon Aqui a qualidade Você pode colocar De 0 a 100 E o espaço de cor Ou é sRGB Adobe RGB Você que escolhe Mas eu Quando você vai Exportar a foto É melhor que você Exporte em sRGB Porque principalmente Máquinas de impressão Não reconhecem Adobe RGB Tem poucas Eu não conheço Quase nenhum Aqui você pode Redimensionar a foto Então você pode Diminuir ela Então isso aqui é legal Porque você pode Mexer em altura E largura Ou você pode Colocar aqui Tipo aresta longa A parte mais longa Da tua foto Tantos pixels Ele vai colocar A proporção Para outra Ou aresta curta Que seria a parte Menor da tua foto Você pode também Colocar por megapixel Então eu tenho Uma foto lá De 12 megapixels Que era o caso Daquela câmera Eu posso baixar Para 5 megapixels Você diminui A qualidade geral Da foto E aqui é a resolução Que é por DPI Que é Dots per inch Que são os pontos Por polegada Que você tem ali Pixel por polegada Eu deixo sempre Em 240 Mas você pode Deixar maior Só que tua foto Vai ficando mais pesada Vai ficando bem maior Então você tem que Pensar nisso Na hora de exportar Aqui você tem A nitidez De saída Você pode colocar Para a tela Papel fosso Papel brilhante E a intensidade Isso aqui eu nem mexo Eu deixo sempre No zero Aqui tem os metadados Você pode colocar Direita autoral Informação Isso aqui Dentro do arquivo A hora que você exporta Se você não colocou Isso na tua câmera Que dá para pôr Você pode colocar aqui Para você colocar Marca d'água aqui Eu não coloco por aqui Você tem que configurar Baixar o arquivo Ele vai fazer Para você A hora que você exportar Já vai com marca d'água Eu parei de pôr Marca d'água em foto Porque eu acho Meio besta Tá ligado Não precisa Não é necessário Até mesmo Porque eu faço foto em RAW E o RAW é um arquivo Que é a prova De que a foto é minha Porque não dá para gerar Um outro arquivo em RAW Daquela foto Sacaram? E aqui Você tem uma coisa Muito bacana Que é o pós-processamento Então ele abre aqui Como eu tenho O Photoshop CS6 Instalado na minha máquina Ele aparece aqui O que fazer após A exportação Se eu colocar aqui Abrir em Photoshop CS6 Ele vai exportar E já vai abrir A foto que foi exportada No Photoshop Para eu mexer Então isso pode agilizar Algum trabalho Então se eu colocar aqui E clicar em exportar Ele abriu o Photoshop Quer ver? Então vou clicar Exportei Ele vai andar aqui Ele encheu Foi para lá Automaticamente ele abriu o Photoshop E essa foto vai entrar Aqui no Photoshop Para que eu possa mexer Aqui tem uma capa Do último vídeo Que eu fiz Beleza galera? Então basicamente isso aí Se eu fechar aqui Se eu fechar aqui Agora Vamos colocar aqui Computador Youtube Teste E está lá a minha foto Exportada Em JPEG Que é a dúvida de vocês Aqui Para visualização Tela cheia Olha que bonito Minha foto que eu fiz Beleza pessoal? Então dentro de todas essas opções Dentro de tudo que eu mostrei para vocês Vocês podem fazer N coisas Não se Como é que eu posso dizer? Não se Não achem que pouco é bom Sabe? Tipo Ah eu sei um pouquinho Tá bom Eu sei bem pouco Tá ligado? Tipo Eu realmente não sei Muita coisa Mas eu acabo mexendo Nas minhas fotos Só no Light Eu não uso muito Photoshop É muito difícil A não ser quando eu for fazer foto de pessoa Aí não tem jeito Mas foto de paisagem Foto de coisas As fotos de né Você faz Só no Lightroom Então Pratiquem Tentem achar mais informação Eu em breve devo trazer Algumas pessoas Que manjam bastante disso Para falar com vocês Porque eu realmente não manjo Eu manjo de câmera De técnica e tudo mais Tratamento não é meu forte Nunca Nunca falei que era Tá? Então em breve devo trazer Mais alguma coisa Para vocês Nesse sentido O Lightroom tem Muito Mais muito Mais muito Mais função Eu vou me ater Só nisso Porque senão Vira muita coisa Vou fazer vídeo muito longo Isso aqui é para quem está Começando no Lightroom Por isso que ele já entra Aqui na parte de Fotografia Intermediária Porque eu acho que na fotografia Básica você não deve mexer Em nada De alteração de foto Você tem que aprender a fotografar Agora a gente já está Numa parte Onde a gente pode Conversar Um pouco mais Sobre isso Beleza galera Então eu acho que Basicamente É isso daí Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês tenham Aprendido Essas coisas malucas Que tem aí no computador Para que você possa Mexer nessa foto Lógico Como eu falei já Usem sempre As funções Com uma certa Com certo juízo Digamos assim Não chuta o balde Não enfia o pé ali Tipo Ah Vou colocar tudo Aqui que se foda Aí você puxa o clarity Ali O presence ali Depende de você estar Na tua claridade Depende de como é que está O teu light Você puxa no máximo Porque nossa Fica cheio de ruga Pede Mas pega leve Vai devagar Não transforma tua foto Num freak show Como muita gente faz Depois que você vai aprendendo Que você vai ficando bom Você vai pegando a manha Vai ficando muito boa As suas fotos Mas primeiro Você tem que ir devagarinho É um passo de cada vez Não queira assistir Vídeos Avançados Sendo que você Não tem a base A base Ela é extremamente Importante No teu trabalho A base toda Tem aqui no canal Chegou Parece um Olha que parece A bosta Então aqui no canal Você tem muita informação Para quem está começando Começando Quem nunca pegou Uma câmera na mão Por isso tem tanto review Por isso tem tanto vídeo manual E tudo mais Não vai deixar de ter Pô Está passando trator Aqui agora É sério Mano É Então tipo Para quem está começando Para quem nunca pegou Uma câmera na mão E não sabe nem O que vai fazer Da vida Aqui no canal Tem muita informação Tem muita coisa bacana Inclusive informação Muito específica Que as vezes A tua câmera Que Já fiz review Alguma coisa assim Que pode te ajudar muito A decidir qual câmera Ou aprender a mexer Na câmera Que você tem Muita gente Vem me agradecer Pô Viu o review Da D7000 D7100 T3i Pô Me ajudou muito Minha câmera Peguei ela Não sabia o que fazer E tudo mais Então Isso É bom Para vocês As vezes não é tão interessante Que nem eu soltei agora O vídeo manual Da D3300 Tem bem pouca visualização Mas é que é muito específico O público Desse tipo de vídeo Então Eu sei que as vezes Muita gente fala É meio chato E tal Mas é necessário Se eu fizesse coisa Que você tem Você ia assistir Então tipo Tem que entender Que isso aqui É para todo mundo O canal está evoluindo Aos poucos E daqui a pouco A gente vai ter informação Para caramba Então se você voltar Nos vídeos Eu vou ter que fazer Um vídeo explicando Como navegar Dentro de um canal Do YouTube Porque cara As vezes eu solto Vídeos assim Que de um ano Dois anos atrás E a galera Nossa nunca vi esse vídeo Caralho Como é que você está Aqui nos vídeos do final Então Tem que assistir Os vídeos anteriores O meu canal Ele não é um vídeo Eles não são Fora de sequência Tem uma linha de raciocínio Não é que nem Portal dos fundos Que você assiste Todos os vídeos Cada um fala sobre uma coisa E você entende Começa ao fim Em dois minutos Tipo não Você tem que assistir O primeiro vídeo Segundo vídeo Terceiro vídeo E é uma evolução Ah mas eu já sei Mas cara As vezes eu tenho Um modo de raciocínio Que pode te facilitar Em outras coisas Que pode Sei lá Que é um pouco diferente Do que você pensa E pode te ajudar também Então não fica com essa cabeça Tão fechada Assim Beleza galera Então é isso A linha de Lightroom Básico aqui E ajuda aí A compartilhar esse vídeo Dá like aí No vídeo E valeu Quem quiser ajudar No Patreon Ter meu patrão Aqui Pagar meu salário Do mês Entra aqui Patreon.com Barra Zona da Fotografia Que você pode me ajudar Segue no Instagram Também Arroba Marques Falou